Fazer TV não é brincadeira. Levar a informação com segurança, confiança, com caráter é obrigação. Os princípios do jornalismo nos ensinam e nos carregam. Fazer é diferente de viver e ser TV. A TVM é a sua TV. Fundada em 20 de janeiro do ano 2000, completar 12 anos é estar em paz com a informação. Levar até a sua casa o que você gosta e precisa saber é o nosso papel. Estar em um estúdio, em uma redação, pelas ruas, no comércio, estar onde a notícia está, tudo isso para você. A TVM se posiciona como um agente informativo de grande prestação de serviço. Ajudar a solucionar é ser um instrumento social. Na sua rua, no seu bairro, onde você precisar. Campanhas, reformas de casa, de vidas, de atitudes, de políticas, de tristezas e de alegrias. 12 anos de TVM para você, aos seus olhos. É um aprendizado, é uma realização, né, de um sonho aí de 12 anos, né. A gente fica muito feliz porque faz 10 anos que eu estou na empresa e eu vi crescer, né. Nascer e vi crescer. Isso para mim é uma realização. Além de um grande aprendizado, porque eu aprendi muito aqui. Parabéns, TVM, que Deus abençoe vocês todos os reportes e o dono da TVM, que é essa grande mistura de Matão, que traz muita coisa boa para nós. Muito obrigado a todos vocês. Bom, para mim, TVM é minha segunda casa, né. Eu devo muito o que eu sou hoje, profissionalmente, pessoalmente. Tudo que eu aprendi aqui na TV é que eu vejo com o meu segundo lar e com uma casa de amigos mesmo, porque eu consegui várias amizades aqui. Então, a TV, para mim, é primeiramente amizade e muito trabalho. A TVM representa de tudo, fala de tudo, de Matão. É muito bom. É chance proporcional, melhor conteúdo para quem está em casa, um conteúdo de qualidade. TVM, para mim, eu acho que não só para mim, para a população de Matão. É um orgulho para a cidade, porque eu acho que no interior de São Paulo é a única cidade com essa população que tem uma TV própria da cidade. Eu represento uma ótima estação de comunicação para Matão e principalmente para nós que assistimos. Ao longo do tempo, a TVM mudou. Ela evoluiu. Nós buscamos e aprendemos. Nós viemos fazendo um trabalho junto com esses parceiros, com esses comerciantes, para entender melhor o que é uma TV. A TV, na verdade, começou trabalhando sempre o macro, sempre o que acontecia nacionalmente. Só que, de uns tempos para cá, a coisa veio meio que regionalizando. Essa é a palavra que todos usavam. Vamos regionalizar os veículos de comunicação. Ou seja, a gente parou de falar um pouco do nacional, do macro, e veio para o micro. Veio para onde a gente está, na nossa localidade. E isso ajudou bastante, porque as pessoas queriam realmente saber o que estava acontecendo na cidade. É óbvio, em uma cidade de 80 mil habitantes, não acontece tanta coisa. Só que os profissionais começaram a se especializar e entenderem melhor o que é jornalismo. E começaram a buscar informação nos meios competentes para que pudesse virar notícia. Então, isso tudo foi um aglomerado que resultou realmente nessa atenção que a TV Matão tem hoje, não só da população, mas também dos órgãos municipais, que nos respeitaram bastante. Por quê? Nós começamos a passar informação de qualidade. Não só o factual, o acidente que acontece, mas também buscar informação e começar a detalhar ela melhor para a população. Então, eu acho que tudo isso ajudou realmente a TV Matão a ganhar esse respeito. E a gente mantém uma linha, uma política de trabalho muito legal e que a gente vê que dá muito resultado. Esporte, lazer, entretenimento, cultura, jornalismo. Informação de qualidade com a melhor imagem. Tudo interligado na TVM. A TV Matonense. A experiência nos tornou forte. A credibilidade nos manteve. E as novidades estão chegando. Agora a gente vai partir realmente para mostrar para o telespectador para que a gente veio. Então, nós estamos preparando vinhetas novas, agora entre fevereiro e março. Toda a parte artística de vinhetas foi reformulada. Estúdio. Nós estamos reformulando todos os estúdios. Então, vai ter um estúdio fixo para cada programa nosso, hoje, produzido aqui internamente. E posso dizer que a qualidade da imagem também vai melhorar. Porque com toda essa mudança, tanto artística quanto técnica, o produto final que vai para o telespectador, que chega à casa das pessoas, vai melhorar em 80%. A generosidade começa com o reconhecimento do bem. Muitas vezes chamado de gratidão. Tudo, mas tudo mesmo que você agradece, aumenta. E quanto mais agradece, mais aumenta e aumenta. Nós queremos crescer cada vez mais para você. Por isso, obrigado Matão pelos 12 anos. TVM, a sua TV.